Em 2017, eu prometo fazer dieta. E eu fazer mais exercício. Passar mais tempo com a família. Aprender algo novo. Aproveitar mais a vida. Eu prometo arrumar o quai todos os dias. Eu prometo deixar de se amar. Em 2017, todas as promessas que você fizer, nós vamos ajudá-lo a cumprir. E eu prometo gastar menos e poupar mais. Porque ter uma boa promessa é fácil. Cumprindo a todos os dias do ano. Só o continente. O que rende a ir ao continente.